Olá meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Estou atualizando esse vídeo porque o Instagram tem diversos erros e bugs, então muita gente procura vídeos para poder resolver esses casos. Só que você tem que entender o que aconteceu com o seu Instagram primeiramente. Essa é a principal pergunta, o que aconteceu? Você teve o seu perfil invadido? Se resolve de uma forma, você usou aplicativos de terceiro, vamos dizer que você estava usando uma coisa que não é do Instagram, você baixou ou vinculou alguma coisa com o seu Instagram e sua conta foi derrubada. Ou às vezes você ficou entrando e saindo, entrando e saindo várias vezes, trocando a senha várias vezes e também foi derrubado e apareceu aquela mensagem, aguarde um momento, infinitivamente, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, às vezes tem pessoas aí, vídeos antigos meus aí, que as pessoas falam que está mais de uma semana e não consegue resolver, por quê? Tem uma forma de resolver em cada caso. Então, você tem que saber o que aconteceu com o seu perfil. Vou dar umas dicas aqui para você conseguir resolver, se for caso simples. Se for caso de assessoria, vou até mostrar o meu Instagram aqui para vocês. Está aqui o meu Instagram profissional. Aqui, a gente trabalha com recuperação de contas. São mais de mil contas recuperadas. Aqui no trabalho tem várias pessoas que marca a gente aqui, para divulgar o nosso serviço, entendeu? A gente recupera, a pessoa pede o nosso arroba para divulgar, para fazer um textinho aí agradecendo. Então, tem várias recomendações aqui do meu perfil, porque a gente é profissional na área. Tem casos que a pessoa só consegue com a ajuda de um profissional. Não sei se é o caso de vocês. Então, vou ensinar o procedimento básico. Vocês irão fazer. Não resolvendo, vou estar deixando o contato aí na descrição e nos comentários. E também no final do vídeo aí, vou deixar o meu WhatsApp também. Então, vocês façam esse procedimento para ver se vocês irão conseguir. Não conseguindo, pode me chamar que a gente presta assessoria. Vamos lá. Primeiro, para contas invadidas. Se você teve o seu Instagram invadido, o primeiro passo que você vai fazer é tentar pelo SMS e o e-mail. Se der aquele erro, aguarde o momento. Você simplesmente vai parar de tentar aquele momento ali, entendeu? E tentar um pouquinho mais tarde. Não conseguiu? Espera mais umas 3, 4 horas. Tenta novamente. Não conseguiu? No dia seguinte. Agora, se passar bastante tempo, passou lá bastante horas, não conseguiu resolver, é porque o hacker conseguiu travar e vai conseguir bloquear todos os dias. Então, quando acontece esses casos, a pessoa não pode se desesperar. A gente tem que continuar tentando. No caso, vocês também têm que continuar tentando até conseguir resolver. Só que tem casos que não dá para resolver. A conta fica travada, bloqueada. O Instagram não libera. O hacker fica bloqueando todos os dias. A pessoa não consegue. Esses casos precisam de uma ajuda mais específica. E por isso que eu presto assessoria. Tem o meu Instagram lá para vocês verem. Também estou deixando o meu WhatsApp para prestar assessoria pessoalmente para vocês. A gente passa o orçamento bonitinho para vocês. cobramos após a recuperação. Por quê? A gente recupera o Instagram de vocês. Coloca uma segurança extra e ainda tira o vírus que eles colocaram na sua conta. Por quê? Não adianta só recuperar porque ele vai continuar voltar à sua conta. Ele vai continuar roubando. Vai conseguir invadir novamente a sua conta. Então, você tem que ter muito cuidado. É mais fácil você procurar uma ajuda de um profissional para deixar tudo certinho e não ter mais problema no hacker do que tentar continuar persistindo e estar na mão deles. Porque os hackers estão aplicando golpe em outras pessoas. Estão prejudicando outras pessoas. Então, às vezes é de forma simples. Você vai continuar tentando. Dá um tempinho. Você consegue. Só que tem casos que acabam persistindo muitos dias e a pessoa não consegue resolver. Se esse for o seu caso, então me chame. Se esse for o caso de conta invadida. Vamos dizer agora se a pessoa usou aplicativos. Aplicativo de terceiros. Ou a pessoa estava trocando a senha várias vezes lá. Ou entrou várias vezes. Aí é um caso temporário. Em qualquer momento, a sua conta vai voltar. Isso aí não é problema nenhum para você se preocupar. Se você fez isso, é só aguardar um momento. O problema, quando está aparecendo a guarda de momento, é se ela foi invadida. Aí já é diferente. Aí não é um caso de esperar. É um caso de fazer vários procedimentos até um dar certo. Entendeu? Diferente de quem usou um aplicativo. Ou de quem entrou várias vezes. Ou de quem estava trocando a senha várias vezes. É totalmente diferente. Então, se precisar de assessoria. Meu WhatsApp, como eu falei para vocês. Está aí na descrição, nos comentários. E eu deixei aí também. Numa parte desse vídeo aí. Para vocês me chamarem e resolver o seu problema. Tá bom? Só faça o orçamento. A gente passa lá. Cobra após a recuperação. A gente faz todo o serviço e cobra somente após a recuperação. Vocês não vão ter problema nenhum. Não vão ter dor de cabeça nenhuma. É só me chamar lá. Tá bom? Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. Tamo junto. Até a próxima.